Fizemos uma parceria com aproximadamente 25 empresas, entre elas diversas instituições financeiras, as concessões de água e energia, que é Equatorial e Saneago, bem como essa semana estamos na Praça do Emanuel, que é Anápolis, com a unidade móvel do PROCON, a unidade móvel da Equatorial e também a unidade móvel da Caixa Econômica. Para que o consumidor inadimplente volte ao mercado de consumo, que ele tenha aí as próximas compras, o seu nome, o seu CPF, estando limpo, ele possa voltar ao mercado de consumo e que isso traga giro econômico para a cidade de Anápolis.